O atacante Nicolas permanece no Goiás para a próxima temporada ou irá retornar para o Paysandu em 2022? No vídeo de hoje irei trazer aqui informações do seu contrato, também o valor da sua multa recisória e se poderá ser útil dentro do elenco tanto do Paysandu, que pode conquistar o seu acesso à Série B, quanto também pelo lado do Goiás, que hoje se encontra dentro do G4, quem sabe é disputar a Série A, qual deverá ser o destino do Nicolas para as próximas temporadas. Beleza? Bom, esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal se você não for inscrito e o seu comentário aqui embaixo também ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do atacante Nicolas, jogador que é um ídolo da história recente do Paysandu e está encaminhando também para ser um dos ídolos da história recente do Goiás. Ele que era o Cavani da Amazônia, agora sendo o Cavani do Cerrado aqui na Série B pelo Esmeraldino. Nessa temporada pelo Goiás foram aí 19 jogos, com 5 gols marcados, além de 2 assistências. Os seus gols foram anotados aí primeiramente contra a equipe do Curitiba, depois contra o Remo, que já é uma situação normal aí pelo lado do Nicolas, que faz gols no Remo desde a época que estava no Paysandu. Além disso, nos outros confrontos pelo Esmeraldino, balançou as redes contra a equipe do Guarani, o Sampaio Correia e o Confiança. No último jogo do Goiás, inclusive diante o Vitória dentro de casa, ele deu aí suas duas assistências. Irei falar também, apesar desse bom momento, enfim, a respeito da condição contratual hoje do Nicolas. Ele que foi anunciado pelo Goiás já com a Série B em andamento, apenas lá no mês de julho, já no finalzinho do mês de julho, enfim, o jogador, como eu disse, só fez 15 jogos pelo Goiás, após aí vários meses negociando com o Paysandu, principalmente lá no mês de março, mais ou menos, o Goiás chegou muito próximo de anunciar o Nicolas, mas ele acabou permanecendo no Paysandu. A princípio não estava aí tudo certo, tanto com o lado do presidente da equipe do Papão, quanto também do Alia, que é pelo lado do Goiás, enfim, não havia feito aí uma proposta oficial ainda. Agora ele sendo contratado pelo Goiás, o valor da sua multa recisória inicial é de 5 milhões de reais, ou seja, para o Goiás contratar o jogador após o término do seu contrato, terá que desembolsar essa grana dos seus cofres, né? Ainda nesse ano, quando ele foi contratado, o Goiás já passou aí uma recompensação financeira para o Paysandu. Não tem informações a respeito desse valor exato, mas eu diria que vai na casa aí de mais ou menos, entre 100 até mais ou menos uns 400, 500 mil reais tranquilamente, isso porque nessa temporada o Goiás já pagou algumas multas recisórias para contar com jogadores em seu elenco. No caso do Elvis, que ele pagou 150 mil reais ao Cuiabá, também do Arthur, que foi negociado aí junto com o Brasil de Pelota, se eu não me engano a multa era de 50 mil reais só, e além do Aleph Manga, que tem contrato com o Goiás até o final nessa série B. O Nicolas, o seu vínculo com o Esmeraldino é por empréstimo, mas só até o final da temporada de 2022, ou seja, para o Paysandu solicitar esse retorno do Nicolas, principalmente caso confirme o seu acesso à série B, precisará aí com certeza desembolsar um outro valor para romper esse seu vínculo com o Esmeraldino. Hoje, como eu disse, o valor da sua multa recisória pelo lado do Goiás é de 5 milhões, com toda certeza o Goiás subindo para a série A, ou até mesmo permanecendo na série B, já que faz aí alguns maus jogos nessa reta final, com toda certeza o Nicolas faz parte do planejamento para a próxima temporada. Apesar da sua idade, eu acho que seria muito útil na série A, eu diria que até mesmo titular do Goiás, principalmente se ter bons jogadores pelo lado do campo, principalmente no meio, para ajudar nas suas criações de jogadas, um jogador que é muito perigoso, enfim, já caiu nas graças do torcedor Esmeraldino. Como eu disse, o Goiás nos últimos jogos vem fazendo más atuações, além disso não demonstra, sim, aquele futebol exuberante, mas quem sabe nessas últimas nove rodadas da série B pode acabar engatando em uma sequência de duas, três vitórias consecutivas e confirmando o seu acesso. Quero saber aí a opinião dos torcedores Esmeraldinos, primeiramente, se você acha que o Nicolas Goiás subindo para a série A seria uma boa opção para o elenco para a próxima temporada, será que ele aguenta ser titular em uma primeira divisão, uma coisa assim diferente, até mesmo porque ele ainda não jogou uma série A sendo importante dentro de um time, seria a primeira vez agora vestindo a camisa do Goiás. E pelo lado do Paysandu, que já está aí no quadrangular final da série C, inclusive na semana que vem irá fazer a sua segunda partida nesse quadrangular final, existe sim a hipótese muito grande de conquistar o acesso à série B. Dessa forma, o Nicolas, com certeza, seria uma boa opção, já que está emprestado, por que não solicitar essa volta junto ao Goiás? É uma hipótese, sim, muito grande para acontecer na próxima temporada. Hoje, dentro do elenco do Paysandu, tem alguns bons atacantes, mas nenhum ainda conseguiu se firmar como artilheiro na competição. Um dos centravantes também, o Rafael Grampola, que chegou agora mais recentemente, assim como o Bruno Paulo e o Thiago Santos, além do Dan Leigh. Então, assim, eu acho que seria uma boa opção para o Paysandu na série B, e se realmente permanecer na terceira divisão, aí complica um pouco mais as coisas, mas enfim, existe a hipótese muito grande, inclusive a gente aqui de Goiás está torcendo para o Paysandu conquistar esse seu acesso até mesmo por conta do Nicolas, enfim, um jogador que tem um carinho muito grande da torcida esmeraldina. Agora, irei falar aqui também um pouco a respeito da carreira do Nicolas, ele que iniciou lá nas categorias de base do Juventude, ainda no ano de 2007, passou aí também pelo Alcero Viena nas categorias de base, em 2008, também pelo Gama e o São Luís do interior gaúcho, e o Evian da França. Rodou principalmente lá no interior de Santa Catarina, também Rio Grande do Sul, e Paraná, como por exemplo, o Criciúma, o Chapecoense, o Ipiranga, também de Erechim, o Cerâmica, o Brasil de Farroupilha, e o Caxias, lá em 2016, onde já tinha feito aí um bom estadual, disputou 27 jogos e marcou 4 gols. Também na Série B de 2018, teve uma oportunidade aí pelo Criciúma, onde entrou em campo 19 vezes, marcou um gol, e contribuiu com uma assistência. Essa que foi a última equipe antes do Nicolas ser contratado pelo Paysandu para a temporada de 2019. No total, pelo papão, foram aí 103 jogos vestindo essa camisa do maior da Amazônia. Também, além disso, em 2019 ele marcou 12 gols na sua temporada inicial, em apenas 41 atuações em 2020, mais 41 jogos e 19 bolas na rede. Nessa temporada de 2021, que foi a sua última vestindo a camisa do Paysandu, entrou em campo 21 vezes e marcou 6 gols, sendo que já são bons números, se tratando aqui de futebol brasileiro, isso que ele ficou um longo período sem balançar as redes, antes de ser negociado com o Goiás. Essa transação muito complicada, enfim, exigiu aí muito esforço pelo lado esmeralgino para contratar ele. Nessa Série B, como eu disse aí no início do vídeo, 5 gols marcados e 2 assistências, em apenas 19 atuações. Quero saber a sua opinião aí, né, a respeito desse jogador, se é melhor ele continuar no Goiás, caso o Verdão suba para a Série A, ou se pode existir sim, essa hipótese do Paysandu pedir o jogador de volta, caso confirme o seu acesso à Série B do futebol brasileiro. Lembrando sim, que é uma negociação muito complicada, ainda não existe esse interesse do Paysandu, em contar com o Nicolas para a próxima temporada, enfim, apenas uma hipótese, hoje o interesse do Goiás é total de permanecer com o jogador para o ano que vem, independente da Série que for disputar, e assim, realmente para ele sair do Goiás, só se houver esse interesse, essa transação envolvendo valores também, para os cofres esmeraldinos, partindo do Paysandu. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também, o seu comentário envolvendo o Cavani brasileiro, né, tanto o Cavani hoje do Cerrado, ou como já foi um dia, pode voltar a ser, o Cavani da Amazônia, pelo lado do Paysandu. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme, e nós vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! Tchau! Tchau! Tchau!